Mais alguma para complementar? Você, você. Ô, aqui é Natão, o que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente falou aqui pela sua rodagem, o tempo que você tem, pessoal que assiste a gente, que está interessado nessa área policial, queria que você passasse uma dica, assim, dos caras, as pessoas, igual a gente começou a comentar aqui a questão de perfil, igual eu falei do meu colega lá, que eu pedi para assistir o dia de treinamento e mudou de ideia, o que você pode dar de recomendação para alguém que está interessado nessa carreira policial e está vibrando, achando que, cara, vou prender bandido, vou só prender bandido, vai ser tudo muito bom. Cara, eu acho que uma dica que a gente pode dar, eu acho que, assim, falando de dica, um hint, é muito vazio, muito direcional específico, mas, assim, dentro dessa seara, do pano, assim, da dica, o que eu posso falar são algumas, assim, situações, né, dentro do que é a polícia maravilhosa, né, a polícia, ela é muito pior no dia a dia do que você imagina que ela seja, por condição de trabalho, é o amparo de outras instituições que, aqui, sem entrar em política, mas, por vezes, nós não temos o amparo das outras instituições, um policial, ele é muito sozinho, né, temos vários problemas institucionais, como toda instituição tem, né, em geral, mas, de outro lado, ela é uma instituição muito bela, porque ela é eterna, a polícia é eterna, eu costumo dizer, pode até mudar de nome, se chama mochila, mas, enquanto existir sociedade, vai existir a mochila que vai fazer o serviço, né, da, de, de polícia, né, de, de, desde a, da fiscalização, patrulhamento de rua, quanto a investigação, enquanto houver sociedade, vai existir crime, então, vai ter que ter a, a, a polícia. Então, a polícia, ela é uma instituição muito bela, você consegue entregar o seu serviço, ajudar muita gente, fazendo o seu trabalho, sem fazer a mais, até você consegue, é, ajudar muita, muita gente fazer, é, o seu trabalho. E o policial, tudo bem, eu venho falando aqui, ó, policial é, corre muito risco, e corre mesmo, você vai naturalizar o risco, tanto que, quando alguém fala, nossa, deve ser muito difícil prender o ladrão, deve ser muito difícil alguém te ameaçar, isso é tudo que a gente não tem, é os problemas que você fala, isso não é problema. O problema que o policial começa a ter, são alguns problemas institucionais, escala, condição de trabalho, tal, porque o ladrão, o que a gente fala, se o problema fosse o ladrão, tá resolvido, porque é o menor dos nossos problemas, né? Talvez, assim, o amparo ali, de umas outras instituições, seja um problema. Mas, assim, é, quando você, se você tá almejando, assim, uma profissão que ela é muito, ela vai ter picos, né? De, como a vida, né? Você não tem uma vida, se alguém falar, eu tenho uma vida feliz, tá mentindo. Como se alguém falar, eu tenho uma vida infeliz, também tá mentindo. Né? A vida, ela, você tem momentos felizes e momentos infelizes. E o que é uma vida feliz? É você colecionar mais momentos felizes do que infelizes, né? E a sua carreira na polícia, ela vai ser igual. Você vai ter muitos momentos infelizes, muitas frustrações. Mas vai ter muitos momentos felizes, né? É, pra quem gosta desse, desse, desse tipo de serviço. E, depois de um tempo, aí, você fala, assim, se você conseguir ver a polícia como uma profissão essencial, como uma função essencial que ela é, é, mas, tira na vaidade também. Porque, assim, tem polícia que, é, acha que ele é o justiceiro. E ninguém precisa de um justiceiro na polícia. Na polícia, precisa de pessoas profissionais que cumpram a lei, investirem e entregam o resultado. Eu costumo dizer, a polícia é uma empresa, né? Aqui, a gente tem que ter bons profissionais e entregar o lucro. Qual que é o nosso lucro pra empresa? Opinião pública. Mas, pra eu ter uma opinião pública e ter bons salários e tal, eu preciso entregar também o serviço de qualidade, né? Da, 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 da nossa empresa. Então, assim, não, também não tem lugar pra camisa 10, o cara achar que, tipo, ah, você tem a cueca em cima da calça, né? Como outras profissões também. Tem alguns colegas aí, não vou citar a carreira, que eu admiro muito, mas posso falar, vai, igual, tem colegas, juízes, né? Que, às vezes, acham que, não, nós somos agentes políticos, né? Tal, tal, tal. Cara, quem tá estudando pra esse concurso, estude e defenda essa posição. Mas, o que o delegado é? O que o juiz é? O que o procurador é? Servidor público, meu amigo. Né? Você serve a comunidade, né? Você serve o público, cada um na sua atribuição. Então, também não tem lugar pra camisa 10 na polícia, o cara achar que é o CSAI, que é o supra-assumo, né? Mas, também, se você almejar a polícia e ver que a polícia, ela também é um serviço igual a qualquer outro, né? Que você tem que trabalhar, que você tem que voltar pra casa, que você tem que ter sua família. Claro que, com algumas intempéries, você vai passar do horário, tudo isso que a gente já comentou. Mas, se ver a polícia como um agregador da sociedade, o cara querer fazer isso, eu acho que vai ser, assim, é muito feliz, né? Pra pessoa, também, que gosta de uma carreira dinâmica, né? Vai ser muito feliz. Uma coisa, também, que eu brinco com todo mundo, que eu falo que a polícia, ela é meio que escolinha do professor Raimundo, né? Que fala o salário, ó. Mas, eu falo, cara, você ri todos os dias, cara. A polícia, ela é muito... O ambiente policial, ele é perigoso? Cara, a gente não acha. Mas, você vê de fora, ele é... Pode acontecer muito problema toda hora, né? É que você entra no automático, que você já minimiza os riscos. Vira rotina o problema. Vira rotina, né? Então, você já minimizou os riscos. Você tá aqui, você olhando, você fala, mano, o preço tem que ir no boi-bancar. Peraí, vai fugir ali. Dá o gemo, né? Já vai ali e tal. E vira natural. Mas, assim, ela é muito dinâmica. Você ri todos os dias. E tem uma coisa diferente também. Você faz alguns tipos de amizades que só a polícia ou só o campo de batalha vai fazer. Porque você faz algumas amizades de passar por problemas funcionais, de passar por riscos, né? Que você vai fazer algumas amizades que você não vai ver a pessoa 10 anos e depois vai falar, eu preciso de você aqui. O cara vai deixar a família dele, sabendo que ele pode nunca mais voltar pra família dele, mas pra te amparar. Isso, eu nunca vi em nenhuma outra profissão. De alguém que eu nunca vi. Nunca vi nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum analista, nenhum que fala, não, eu vou ajudar o meu brother ali, eu posso nunca mais voltar, né? Isso é natural pra maioria dos policiais, não vou falar pra todos. E é, e você faz por fazer mesmo. Porque não é tipo, ah, estão me mandando fazer isso. Não. É, você faz, né? Claro que tem um lado negativo também. O lado negativo, por vezes o que é? Ah, dá problema, o cara acha que vai entrar na polícia, e ah, não. É só eu trabalhar tudo certinho que eu não vou pra corredidoria, não vou ter problema. Lê de engano, né? É que nem a gente fala, às vezes chega um, conhece um delegado, não vou usar o nome, diz que ele falou, eu trabalhei 30 anos, nunca fui na corredidoria. Caramba. Onde é que ele trabalhou, 30 anos? Secretaria de Segurança. Claro, não vai mesmo. Agora assim, quem trabalha, você tá trabalhando lá. Não que você vai ser punido pela corredidoria, mas você tá trabalhando. Eu sempre gosto de brincar, ó. Processo penal. Você fez uma investigação bem feita, prova objetiva, prova técnica, o investigado, ele só tem duas formas de ter uma tese defensiva, né? Na verdade, assim, uma estratégia, ou duas, macular a investigação, tentando achar lacunas jurídicas na investigação, ou tentar macular a índole do investigador, lá do Censo falando, né? Então, tipo, ah, fui pra corredidoria, instauraram inquérito, porque eu tô prendendo todo mundo, falaram que você pediu um dinheiro. Vai da corredoria. Sim. Você vai ter que explicar lá, e às vezes o colega da corredidoria não vai ser bonzinho. E vai desgastar? Vai desgastar. Ah, teve uma... Bateu a viatura, assim, de câncer. Às vezes você vai ter que pagar... É... Pagar advogado, tal. Então, assim, tem esse lado, eu não vou dizer assim, é um lado negativo, mas, assim, que é uma realidade da profissão policial, que tá naqueles 80% que eu brinco e falo que não vale a pena. mas se você for focar nos 20% que vale a pena, e aqui, querendo ou não, não vou falar do estado de São Paulo, embora nós estamos numa melhoria salarial, mas principalmente os outros estados que tem uma remuneração boa com a área de delegado de polícia, vale a pena, porque pra quem gosta, é uma profissão legal. E saindo da questão do delegado, mas ficando na polícia, tudo bem que é uma coisa minha, né? Pode não ser do cara que tá prestando concurso e tal. Mas a profissão policial, ela é muito bela, ela é muito bonita, cara, no mundo, seja a policial militar, o GCM, né, o policial civil, né? E investigar é legal. E eu gosto de brincar assim, então, é brincadeira, né? Aqui me desculpem os concurseiros de outros concursos, né? Mas eu sempre faço essa brincadeira, né? Não vou começar fazendo, que é o seguinte, meu, levanta a mão quem aqui brincava de juiz promotor quando era pequeno. Eu falei, eu podia brincar de médico até alguém ali, mas não brincava de juiz promotor, né? O cara não brincava, né, de analista. Então, eu faço essa brincadeira, eu falo, segunda brincadeira, eu falo, todo mundo quer investigar, todo mundo quer, porque informação é poder, né? Você, só você e na sua família, eu não conheço a sua família, eu só sei lá, porque vai ter alguma tia, algum tico, eu falo, você viu a briga que deu no Natal? Você viu, parece que tal tio vai se separar, né? Parece que... O que que te interessa? Nada, mas você quer essa informação, né? Porque informação é poder, e é gostoso descobrir as coisas, né? Investigar é gostoso. Então, também, assim, quem tem um perfil, assim, de curiosidade, né? De dinamismo, sabe lidar com perfis, com pessoas, né? É um lugar muito legal, cara, um laboratório social muito legal, a polícia, ela te ensina muito, enquanto pessoa, você começa a ler a sociedade de uma forma, é, diferente, né? É, eu gosto de dizer, quem entra na polícia com preconceito, é, pode continuar tendo preconceito, mas vai ter menos preconceito do que antes de entrar, é, quem não fazia algumas atitudes, começa a fazer, quem não era, quem já tinha um perfil claro de decisão, mas não era tão seguro, começa a ser, a ser muito mais seguro, porque te exige, a profissão te exige isso, né? E é maravilhoso, cara, assim como a profissão que eu falei, eu gostaria de ser, você ser um, um militar de suas armadas, né? Uma profissão muito bela, uma fase da minha vida, era, era o que eu gostaria, é, é, é que nem o brinco, é, quando você começa, é ver a, a polícia, tudo bem, com uma carreira, um emprego, como que você pode, é, é, agregar a sociedade, uma palavra também que eu acho que vai muito pra quem quer, ser um bom policial, é o inconformismo, né? Como assim, inconformismo? Ah, eu sou inconformado com eu ter, o banco falar que acabou minha margem de consignado, e o, a mãe do traficante ter uma casa melhor que a minha, né? Eu sou inconformado, se acordar de manhã, e ver lá, a senhorinha, quatro da manhã, no ponto de ônibus, saindo do fim da zona norte, pra trabalhar, né, em Santa Amaro, e passar alguém ali, tudo bem, a criminologia explica, mas, de passar alguém ali, e roubar essa senhora, né, de roubar uma moto de quatro mil reais, usadinha, né, mas que aquela pessoa, eu lembro de um caso que o cara tava chorando, mas chorando até de um jeito que tava engraçado, e eu falei, quase rindo, meu, o que 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 tá acontecendo? Ele foi roubar, né, e agente policial que já naturaliza as coisas, eu pensei, é você e todo mundo aqui, né, foi roubar, mas assim, a vida do cara, o patrimônio dele, ele falou, meu, eu demorei dois anos pra conseguir comprar essa moto pra trabalhar e roubar, claro, cara, né, então assim, então assim, e aí Obrigado.